Vamos hoje um pouquinho a propósito, queria que você fizesse essa análise, por favor. E uma pergunta bem simples, o Vasco hoje saiu da zona da confusão? Boa noite a todos, prestem atenção. Nós fizemos dois gols muito rápidos e tomamos um gol de bola parada, aí as pessoas falam, mas tomamos um gol de bola parada. Nós treinamos pra caramba ontem isso aí, porque o Botafogo tem uma bola parada, não é nem o Valentim, a gente sabia que tem o Cícero que entra bem ali, tem os jogadores que entram bem ali, e às vezes é a virtude do adversário, as pessoas colocam sempre mais culpa no que tomam o gol do que da virtude do adversário. Mas foi a virtude do adversário e foi um jogo tenso. E o Botafogo criou uma estratégia de jogo em que a bola é muito por cima no Diego, o Diego é muito forte, muito pesado, e disputa muito bem a bola em cima. E nós corrigimos no intervalo, porque no primeiro tempo, estava todo mundo preocupado em disputar a bola com o Diego, e esquecia que ele ia passar a bola pra alguém, na segunda bola. E aí nós começamos a fechar a segunda bola dele. Alguém disputava, mas nós tínhamos laterais mais por dentro, alguém mais na sobra, porque ele ia passar a bola pra alguém. E é um jogador perigoso, o Diego é um jogador perigoso. E nós tivemos chance de matar o jogo, algumas vezes, mas eu acho que o time teve uma atuação de clássico. Jogou bem, tecnicamente, errou, acertou, jogou com determinação, jogou com muita vontade, sabendo que era um jogo decisivo, que a gente podia, uma vitória hoje, a gente ia colocar oito pontos na zona de rebaixamento, na zona de baixo, e também colocamos sete pontos para próximo da Libertadores. Então, agora, nós temos que pensar, como eu sempre pensei, nós não saímos da confusão, nós temos que somar pontos, mas nós avançamos. E avançar, a cabeça de quem joga no baixo da gama, quem dirige o baixo da gama, ela é uma cabeça de grandeza. Nós queremos sair da zona da confusão, não saímos ainda, mas eu começo a dar uma olhadinha para cima. Eu estou sete pontos, eu estou a oito e a sete, então eu tenho que olhar para onde eu estou mais próximo, eu estou mais próximo dos sete do que dos oito para baixo. Então, eu vou olhar para cima com respeito, com trabalho, com seriedade, otimizando o elenco da forma como eu estou colocando. Eu fico muito feliz quando eu vejo um Bruno desse, moleque de 17 anos, não está nem aí para o jogo, não está entrou, não está nem aí. O PEC também é a mesmíssima coisa, entra no jogo, parece que você já está jogando futebol há muito tempo. E é legal, eu acho que esse é o trabalho, com toda a falsa modéstia, que pode recuperar o Vasco. São jovens jogadores sendo lançados para que esse ativo fique forte e o Vasco possa ter moeda para poder recuperar a parte de finança do baixo da gama. Eu acho que tem que ser por aí, a categoria de baixo da gama pode abastecer isso e a gente criar bons jogadores e os jogadores experientes, sustentar a entrada deles, que é muito importante. O Boca e o Castan tem muita experiência. Então, com o Richard ali, o menino se sentiu à vontade, o Bruno, tranquilo, orientado para lá, orientado para cá, o Pikachu tem experiência, o PEC entrou, orientado também. Então, quer dizer, essas coisas todas são muito boas. Foi boa também a entrada do Guarim, que está todo mundo na expectativa do Guarim. Eu acho que em 10 minutos eu vou mostrar a qualidade dele, do que ele sabe jogar futebol. Um jogador que eu não teria medo nenhum de botar 15 ou 20 minutos para jogar. Porque o lastro que ele tem, a idade que ele tem, 33 anos, a experiência que ele tem de jogar futebol e a força física que ele tem, nenhum problema de entrar 20 minutos ou 15 minutos. Eu deixei chegar um pouquinho mais para frente, porque eu podia ter um jogador com uma lesão maior, mais séria. Então, eu não queria fazer ela com 15, 20 minutos, que eu podia perder mais alguém no jogo. Quando eu vi que deu o time, eu falei, agora vai. O Bruno esticou a perna ali, né? E aí eu falei, agora vai. E foi, e deu tudo certo, graças a Deus. Vanderlei, talvez a grande vantagem do Vasco no primeiro tempo tenha sido os dois gols que encaminharam o time rumo à vitória. Mas eu percebi que quando você substituiu no meio-campo e colocou o Marco Júnior, talvez tenha sido porque o Botafogo estava começando a animar um pouquinho mais e tentar encurralar o Vasco para chegar ao gol de empate. E o Vasco, com a alteração, conseguiu retomar as iniciativas da partida e teve o controle do jogo. Você acha que, de repente, essa maturidade, através da alteração feita por você, foi o que consolidou realmente esse resultado? O Botafogo vem para cima, né? Nós fizemos dois gols, botamos a vantagem, mas o Botafogo, já no primeiro tempo, começou meio que a incomodar. E aí eu vi que o menino, o Felipe, ele não joga no Vasco, porque chegou no Vasco também recente, juntamente com o Guarim. Então, ele sentiu, não o jogo, sentiu o ritmo do jogo. Foi um jogo muito intenso, é clássico. E aí eu senti que ele deu uma apagadinha, eu precisava de reforçar o meio-campo de novo. Aí eu não podia entrar com o Guarim naquele momento. Ainda tinha muito jogo pela frente. Entrei com o jogador que está com o ritmo de jogo, que é o Marco Júnior. E depois, sim, você pode ver que a entrada do Marco Júnior começa a dar um equilíbrio de novo ao meio-campo, como no jogo passado. E depois você vai fazendo as outras substituições, olhando para o adversário, olhando também para os nossos jogadores, aqueles que vão começando a riar a bateria. A bateria vai acabando. Aí você tem que ver com o que você vai colocar. Você falou desse momento de arriar a bateria. E eu queria até que você falasse do Rossi, porque parece que a bateria dele não acaba nunca. É um jogador que teve até a oportunidade de fazer o gol, mas chamou a atenção pela intensidade dele o tempo todo, fisicamente esbanjando condição para ajudar o Vasco. E ele terminou a partida até arriado ali e foi saudado pelos companheiros do banco, até quem estava em campo, pela entrega dele. Eu queria que você falasse sobre esse jogador, a importância dele, técnica e taticamente, principalmente para o seu time. É, eu assisti. A torcida do Vasco é fantasma. Já dei declarações aí, hoje mesmo, na saída. Até não dou declaração. Dei uma declaração na entrada do que terminou o jogo, elogiando a torcida do Vasco. Porque ganhar da gente aqui, com essa torcida do jeito que está, com o ambiente, não aquele ambiente hostil, com o ambiente que nós estamos criando aqui, que é o ambiente de acreditar na vitória, então você se estimula a todo momento. E isso é muito legal. Tanto é que quando a torcida vai ao Henrique, peraí, mas o cara não pode errar um lance? Faz parte. Ele jogou 90 minutos jogando bem. Um lance que ele não botou a bola para a lateral, aí a bola foi para a escanteia e sai o gol, e vão vai ao Henrique. Por que isso? Nós temos que entender que o jogador de futebol erra também. Ele não consegue passar 90 minutos só acertando. Ele tem um erro. E aí não pode crucificar o jogador, como já tentaram crucificar o Danilo Barcelo, ou Henrique, ou Marquinhos, ou outro, ou outro. Então, quem que eu vou botar para jogar? Eu não jogo mais de 67 anos, porra, vou jogar o quê? Só se for Bocha. Bocha, né? Não Bocha é o nome daquele negócio? Então, é isso aí. Tudo bem, prazer. Agora sabe o time, né? Então, próximo passo, então, Internacional no Beira-Rio. Como é que está a expectativa? Vai embalado? Não, mas o jogo, são dois jogos, né? Seguidos fora de casa, né? Mas com seis dias para descansar. Nós jogamos domingo, depois jogamos, acho que no sábado, né? Sábado. Eu vou dar... Vamos jogar no domingo, e voltamos na segunda-feira, para o Rio de Janeiro, às onze e pouco da manhã, porque pode voo. E vamos chegar aqui às duas da tarde, duas e pouco da tarde. Então, vou dar segunda à tarde, e terça o dia todo, para os caras poderem dar um beijinho na mulher. Senão, daqui a pouco, dá ladrão, né? Então, tem que ter cuidado, né? Então, tem que chegar em casa, fazer um carinhozinho, dar um beijinho, um cafuné. Aí, a gente volta na quarta-feira com a pilha renovada, né, cara? Faz parte também, né? E nós vamos para Porto Alegre jogar um jogo, e depois vamos para Porto Alegre jogar outro jogo, dois jogos que nós temos que encarar, como jogos decisivos. buscar ponto fora de casa, isso é difícil jogar contra o Ceará lá, e contra o Internacional em Porto Alegre, mas temos condições de buscar ponto fora de casa. Aqui, Vanderlei. Boa noite, parabéns pela vitória. O Vasco chega agora a 34 pontos, fica ali na 11ª colocação. E você, já ao longo de todo o campeonato, desde que você chegou, vem falando, né? Pés no chão. A nossa briga, a nossa realidade, é sair da confusão. O Vasco está cada vez se afastando mais dessa confusão. Já abre oito pontos da zona de rebaixamento. E nesse momento, está na verdade mais próximo do G6, da 6ª colocação, está sete pontos do que da zona de rebaixamento. Você acha que já é o momento para começar também a pensar em brigar por coisas maiores, brigar mais alto? Ou em que momento você acha que o Vasco vai começar a pensar, olhar na parte de cima, já é esse momento? Tu chegou agora? Cheguei agora. Ah, porra, cara, já respondi isso aí, pô. Foi mal. Já respondi, cara, sobre isso aí, tudo isso aí. Desculpa, cara, mas é que você... Pega aí com... É que eu respondi tudo isso aí da maneira... Está gravado? Não, então tu pega com alguém. Não, sem problema. Só que eu não ia conseguir repetir. Tudo não ia dar para repetir, não. Ou ia cometer algum erro aí, com certeza. Ô, Vanderlei, quando você chegou aqui, você diversas vezes convocou a torcida, como você tem feito sempre, falou da importância da torcida do Vasco, principalmente no momento em que o clima era muito hostil, como você falou agora, que agora está muito bom jogar aqui, porque o clima não está mais um clima hostil. Mas no dia a dia do clube, assim, você já sente um clima mais leve, mais próximo da Libertadores? Você tirou um peso, assim, do dia a dia? Entre nós lá no CT, porque a gente não vive o clube aqui. Entre nós lá. Você acha que, desde a sua chegada, você já conseguiu tirar um peso? A gente que acompanha o dia a dia sente isso. A gente sente um ambiente mais leve, mais confiança. A vitória te traz confiança, te traz você... o termo certo está mais leve, e isso te ajuda você a produzir. Com vitória, te ajuda você a produzir mais. Mas, internamente, nós sempre pensamos que nós temos a obrigação que eu coloquei para eles, nós temos um... Não gosto da palavra pacto, não, essa coisa é meio complicada, mas nós temos uma responsabilidade profissional, o comprometimento com o Vasco, de tirar o Vasco da confusão. Isso é um compromisso que nós temos. e, segunda, depois de tirar da confusão, a gente olhar para cima e buscar alguma coisa. Então, hoje, faltam 12 rodadas, não é? 12 rodadas. Então, quer dizer, são mais 36 pontos que você vai jogar. Nós temos 34 pontos, então, quer dizer, vamos ver, 34 pontos, precisando de 11, para sair definitivamente da confusão, fica faltando mais... Puta, vai ser bom nisso aí, mais 25, não é? Não, 23. Não, 25. 25. Acertei porque você falou que eu errei, porra. Então, quer dizer, está na matemática, está boa, e os jogadores estão confiantes para isso aí. Nós estamos com um elenco confiante. E com o elenco, você pode ver que nós usamos, de repente, no jogo passado, ninguém imaginava que eu pudesse colocar o Felipe Basto dentro do jogo porque ele não vinha jogando. Mas era importante ter um jogador esperado naquele momento. e daqui a pouco pode voltar um outro aí e a gente está com o elenco à disposição. Muito abraço. Um abraço, boa noite para vocês aí. Desculpa, cara. Falou. Um abração. Já sabia? Não, não sabia. Ah, não, já tinha respondido já. É que não dá para repetir. Muito obrigado.